oi oi ai 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 galera fellp's falando eu to descart ai 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 me quebrando todo me explodindo todo ai meu moleque ta voando caso você não conheça essa serie serie tem outros dois videos que a gente basicamente é um homem palito a gente tem que tacar ele de longe explodir ele ganhar muito ponto para liberar as outras coisas Aí embaixo tem na descrição mais me quebrando, me explodindo, pra assistir os outros dois vídeos Ou clicando aqui no izinho, clica lá que você vê também a playlist, tem outras coisinhas também Que aí você consegue saber como que eu cheguei até aqui Do último episódio pra esse, eu simplesmente farmei daquele jeito da moto lá, explodindo E consegui 20 mil dinheiros 21 mil na verdade, olha só Suficiente para liberarmos aqui Eu não sei qual que eu libero Me deram dicas de comprar a Big Stairs Que é o que eu vou pegar Parece ser bem alto Sobrou 11 mil ainda E falaram pra eu comprar o Steam Steam Beleza, vamos colocar nos dois lugares Que foi o negócio que falaram Pega a moto super foda Troca na terceira pose, vai e ejeta Não sei Não sei o que pode acontecer O que o Steam faz Nossa Eita, e agora? É muito alto Tá Obrigado Mas realmente é bem alto Vamos ver se pode rolar alguma coisa Não tá rolando Ai, tá, dá pra formar legal aqui nessa fase Tô conseguindo uns pontos legais aí O carrinho Vamos com o carrinho Tá O carrinho Não funciona Não funciona Muito Nossa Nossa Eu voei muito alto Por causa do Steam Quer um vaporzinho Fica tacando pra cima 17 mil Oh Foi, foi Dedéu Foi Babala Essa é a palavra nova Que eu tô inventando Vamos ver com esse aqui Esse aqui é o que voa, voa, voa Nossa Foi uma explosão Mua Mas são os pontinhos muito básicos Eu não vou soltar Coloquei TNT Nossa, mas quebrou assim já? Nossa Nossa, nossa, nossa Nossa Eita, foi louco Morre Vai 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 Nossa, você lambeu a TNT Porque não explode Eu vou sem nenhum veículo Só vai, meu querido Só vai Só vai Vamos ver o que Oh Nossa, ele tá retinho Nossa, sozinho 11 mil Que coisa linda Nossa 20 mil Eita 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 Nossa, foi O que que é isso? Nossa Vai Continua Continua Isso Nossa, virou um ventilador Nossa 70 mil Que coisa linda Quantos flip eu fiz 16 flip Não, não foi Foram 16 Meu Deus Parecia 120 Eu vou fazer mais Eu quero Nossa, 70 mil Quero virar ventilador Não deu muito certo Eu tô maneiro ali 71 mil e 800 Aonde que eu vou bater isso? Isso Isso Foi um mini ventilador ali Mais Mais Nossa Foi lançado Lançado para as estrelas E 26 mil Bom Bom Não é bom não É bom Isso 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 Não, continua Continua Ah Tava tão bonito Tava lindo Isso 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 Fica Fica Não 3 TNTs Eu vou comprar 3 TNTs Caiu a explosão Ô meu amigo Vamos sozinho Vamos ver Quanto que é essa explosão Dessa 3 TNTs Não deu pra ver Clodiu meio pra frente Aí não deu pra ver direito Né Mas aí não O que que foi isso? Que coisa feia O que que é isso? Eu saí Eu saí do mapa E agora? Eu saí do mapa Eu saí da parte 35 mil Caralho E vendo se eu dou a sorte de ficar girando igual um ventilador Que não é o caso Porque é difícil Isso 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 Continua Continua Não 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 Nossa Foi tão bom 32 mil Isso Vai 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 Fica 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 Que que é isso? O cara dançou break Isso Isso Nossa Agora pegou Nossa Jesus Yes Vai Caralho Puta que pariu 200 mil Gira E vai E vai Caralho Enquanto isso vai acabar Meu Deus Eu nunca girei tanto Meio milhão de pontos No ar Gira Continua 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 Agora gira pro outro lado Que que é isso? Não Vai acabar no ar Não Não Ganhei 10 mil Só nesse Meu Deus Ele tá girando ainda Nossa Ele tá girando Pelo amor de Deus Você viu que sai Ai caralho Ó o moleque ali louco Vamo pegar aqui Eu não sei se o Let's Dance Ou o Funfence Eu vou pegar o Funfence Vamo ver o que que é isso aqui Uma moto Só vai Vamo ver o que que acontece aqui Ele fica girando Ele fica girando Tem prop? Tem como colocar um prop Mas vamo pegar o médio ramp também Vamo lá Vamo ver o que que pode acontecer aqui Hein Ai Eu preferi o outro ficar girando Eita Entendi melhor esse mapa Legal Voleibol Yes Ira Girão Não Já Mas já Foi tão pouco Isso Isso Ah eu tô sem câmera Eu tô sem câmera Gira Gira meu amor Gira Gira mais que você já girou Nessa sua vida Eu tô só tentando Acabou a câmera Eu tava arrumando a câmera Ai Nossa 117 mil Quantos flips foram isso? 22 flips Não Isso não faz sentido Isso foi lindo Isso Isso foi um Você viu O nascimento do ventilador? Não Não Nossa O nascimento e a morte Do ventilador Gente Triste Aos poucos ele surge Aos poucos ele quebra Aos poucos Ai meu Deus Que lindo Nossa Pera 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 Não Não Fica 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 Agora tem moto Agora tem tijolo Eu não sei o que eu tô fazendo Fica 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 Gira Gira Coisa Não Isso Gira 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 Fica Mas fica Não Não Sério Acabou já 92 mil Beleza Tô com que Ai Caral Vou pegar aqui os Big Slides Vamos ver Vou com a super moto Prop Tem um prop Hum Tem prop Steam Vai Tá Eu acho que não deu muito certo O que vai acontecer Eita porra Aquele láf é o melhor por enquanto Cê da pu- Pior que temos o let's dance Vamos dançar pinball Serras Escolha seu caminho Ainda temos outros personagens Tipo o grande e o zumbi O negócio então é ficar nas fumacinhas No próximo episódio De me explodindo Me ferrando Me estourando Agora sim eu vou farmar Pro próximo Ser o último Caso vocês queiram Com avaliação Avaliação é muito importante Pra divulgar o canal Divulgar o vídeo E mostrar que vocês querem O próximo episódio Então muito obrigado pelo gostei E pela inscrição no canal Caso você não seja inscrito ainda Pra receber novos vídeos Se inscreva Tá aparecendo aqui O próximo vídeo Clica lá Vai para o próximo Assiste Vai que você gosta também Muito obrigado a todos E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho